Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da confusão entre o Jean Wyllys e o Eduardo Leite, lá governador do Rio Grande do Sul, o Jean Wyllys, ex-deputado federal, que estava em exílio, segundo ele, perseguido lá na França e coisa e tal, enfim. Ele voltou para o Brasil, arrumou um cargo no governo Lula, mas parece que isso deu ruim agora, e ele arrumou uma confusão com o Eduardo Leite logo que chegou aqui. Vamos entender essa confusão e os desdobramentos disso daqui, porque acabou ficando ruim para o Jean Wyllys, hein? Vamos entender por que isso. Essa notícia foi sugerida por, sinto saudades da minha comunista favorita, Peter, o pão duro, MacMoney e Ancap, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Eduardo Leite todo mundo conhece. Governador do Rio Grande do Sul, se assumiu homossexual nas últimas eleições. Eu acho que ele tem um potencial grande de crescimento justamente entre esse pessoal da esquerda, né? O pessoal mais identitário, essa esquerda moderna no Brasil, que está crescendo com o Boulos e com algumas outras figuras. O Jean Wyllys também todo mundo conhece. Ele já foi Big Brother Brasil e, graças a isso, conseguiu se eleger deputado federal por algumas legislaturas. Aí, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele fugiu para a França, dizendo que estava sendo perseguido. Uma coisa muito estranha aquilo ali. Muita gente ficou com a impressão de que ele vendeu o mandato para o Davi Miranda, né? Porque o Davi Miranda seria o suplente dele. Ele acabou assumindo como deputado porque o Jean Wyllys renunciou, né? Teve muita gente que ficou com essa ideia. Não sei se é verdade, se não é. O fato é que ele renunciou ao mandato e foi lá para a França, acusando, dizendo que estava sendo perseguido e coisa e tal. Não vi ninguém ser perseguido, de fato, pelo governo Bolsonaro. Mas, enfim, o governo Lula ganhou. Então, o Jean Wyllys voltou para o Brasil e voltou com a corda toda, né? A gente falou sobre essa notícia aqui. Ele criticou o Eduardo Leite pela questão das escolas civis militares, né? Esse programa de escolas militares fez muito sucesso no Brasil todo. É um programa que é a cara do Bolsonaro e o Lula se sente incomodado com isso. Porque esse é um grande sucesso do Bolsonaro que o Lula não tem como dizer que é dele. Por mais que ele tente disfarçar e coisa e tal, não tem como dizer que é dele. Porque todo mundo sabe que esse tipo de coisa é muito mais a cara do Bolsonaro, né? E, de fato, é o que eu expliquei para vocês, né? Eu acho que tem algumas coisas ali que indicam realmente um posicionamento melhor. Os pais querem uma escola mais rígida para os filhos. Querem uma escola que discipline os filhos e coisa e tal. E muitos pais não se importam com essa parte de patriotismo, de cantar hino, de levantar bandeira e coisa e tal. Eu, particularmente, gosto da disciplina. Eu acho que a disciplina é uma coisa importante nessa idade da vida, quando você está crescendo e coisa e tal. Na verdade, a disciplina é importante na vida toda. Mas é importante você aprender nessa idade. E eu acho que esse negócio de cantar hino e bandeira e patriotismo, isso é uma besteira completa, isso não tem lógica nenhuma. Mas, enfim, o fato é, entre o povo e o geral, isso foi um sucesso. Principalmente pela questão da disciplina. Todo mundo gosta. O pessoal quer botar os filhos nas escolas cívico-militares e coisa e tal. Então, foi um programa muito bem sucedido. O Lula ficou com medo disso, que resolveu acabar com esse programa do governo federal. Mas os governadores, praticamente todos eles, dos 27 governadores no Brasil, 21, resolveram continuar com o programa nos seus estados. Então, apenas alguns poucos estados que vão realmente acabar essa escola cívico-militar. Então, nessa discussão, o João Willis criticou o Eduardo Leite, dizendo que um governador de direita, hétero, até acreditaria que fosse manter a escola cívico-militar, mas um gay manter a escola cívico-militar, que é absurdo, não pode? É porque ele deve ter homofobia enrustida e não sei o que lá, e libido, e deve gostar desse tipo de coisa. Realmente uma colocação bastante grosseira dele. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é o que eu falo. Qual o problema de militar e gay? Tá cheio de gay nas Forças Armadas, pô, não tem problema nenhum nesse tipo de coisa. Então, assim, não tem mudança nenhuma nisso daí, né? Uma coisa é você ter uma escola com um padrão mais rígido e coisa e tal. Outra coisa é você ser gay ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é o que eu falo pra vocês. A esquerda, o que o João Willis reclamou de fato? Ele reclamou que o Eduardo Leite não seguiu o Lula. O Lula queria que esse programa morresse em todos os estados. Porque é um programa que deu certo com o Bolsonaro, então vai sempre ser uma coisa ruim pro Lula, né? Vai chegar a eleição de 2026, o candidato que for contra o Lula vai falar, olha, eu vou reativar o programa de escola cívico-militares. E vai ganhar voto em cima do Lula, porque muitos pais querem esse tipo de programa. Agora, como os governadores receberam esse tipo de coisa, ainda mais assim, porque o candidato sempre pode falar que vai aumentar o programa e coisa e tal. Enfim, então o que o João Willis estava reclamando, ele usou esses termos homofóbicos, essas injúrias contra o Eduardo Leite, apenas porque ele estava chateado que o Eduardo Leite fez algo que era contrário ao interesse do Lula. Isso é normal, é o que eu falo pra vocês, esses políticos da esquerda, eles não têm amor nenhum pela causa LGBT, não têm amor nenhum pelo movimento negro, pela luta contra o racismo, por feminismo, não têm amor nenhum a nada. O que eles querem é público cativo, é dizer, não, todo gay tem que votar na esquerda, toda mulher tem que votar na esquerda, todo negro tem que votar na esquerda. É isso que eles querem, passar essa impressão. Fazer coisas, de fato, fazem muito pouco nesse sentido. Enfim, foi um episódio realmente lamentável da parte do João Willis, expôs duas coisas, na verdade. Expôs uma homofobia muito grande por parte dele, criticar o Eduardo Leite de forma tão absurda assim, e também uma inabilidade na comunicação. Olha só, o cara queria ser contratado pra secretaria de comunicação do governo, pra fazer, falar na internet, coisa e tal, o cara já chega dando uma lapada errada dessa na internet, né? Resultado, o governo Lula ficou meio assim, parece que agora o convite foi desconvidado pra ele entrar na SECOM, né? E não foi só isso, o Eduardo Leite enviou uma representação ao Ministério Público, aqui acionou o Ministério Público por homofobia, e vocês sabem, homofobia é um crime muito grave agora, né? Da pena pesada, da cadeia, realmente tem um monte de coisa, e de fato, o Ministério Público já pediu a remoção da postagem e quer quebrar sigilo de dados do João Willis, ou seja, ele vai ter um processo bastante pesado por conta da publicação que ele fez, justamente por usar esse termo absurdo, por usar essa fala absurda, né? A gente sabe, ele é de esquerda, então existe uma tendência grande de quando esse caso chegar nas cortes superiores, que o Gilmar Mendes, o Barroso, o Alexandre de Moraes, a galera que eu não sei o que a esquerda conseguiu pra esses caras começarem a votar na esquerda o tempo todo, né? Pra esse pessoal ajudar tanto a esquerda, mas é possível que eles acabem liberando a condenação do João Willis, né? Ou seja, acabem evitando que ele seja condenado. Se fosse alguém da direita, tava fodido. Mas como é o João Willis, é capaz disso ser abrandado lá pra frente. Mas não tenha dúvida, ficou muito clara a homofobia no post dele lá, né? Tanto que isso virou um problema pro governo. O governo já desconvidou o cara, né? A promessa de um cargo pro ex-deputado da SECON já causou problemas lá dentro, já estão começando a achar que não foi uma boa ideia. O próprio João Willis também fez uma declaração agora, dando a entender que foi desconvidado, que ele fez uma citação musical. A gente não sabe, tá? O que ele falou foi o seguinte, olha só. A Bahia já me deu, graças a Deus, a régua e o compasso, o caminho pro meu mundo é o mesmo traço. Quem sabe de mim sou eu aquele abraço, né? Ou seja, dando a entender que então tá, tchau, acabou, vou ficar aqui por aqui mesmo e coisa e tal. Pode ser que ele tenha sido já desconvidado pra SECON nessa história, né? Então é isso daí. Olha só o absurdo. É o que eu falo pra vocês, o pessoal da esquerda, se você é gay, se você é negro, se você é mulher, se você acha que a esquerda tá fazendo coisa pra ajudar esse pessoal, não, não tá. Eles usam isso politicamente, no final das contas o que eles querem é só ganhar a eleição, ganhar dinheiro, se locupletar de grana do Estado pros próprios objetivos dele. No momento que o gay, que a mulher, que o negro fala alguma coisa contra o interesse da esquerda, meu amigo, ó, é patada direto. Nem sempre é patada tão explícita quanto essa do João Willis, mas sempre vem a patada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.